Banheiros unissex vão realmente existir em escolas? Quem se preocupa com o futuro das crianças? A direita ou a esquerda? Por que Bolsonaro, Damares e tanta gente das direitas fala tanto no perigo de gênero e sexualidade? Esse vídeo vai te explicar como tudo isso se relaciona com a tal ideologia de gênero. Meu nome é Cris Gonzatti, eu sou doutor em comunicação pesquisando diversidade e cultura pop. Criei a Diversidade Nerd, também chamada carinhosamente de O Lado Colorido da Força, para visibilizar discussões envolvendo esses temas que eu pesquiso. Se tu gosta desses assuntos, fica o meu convite para deixar um like nesse vídeo, fazer a tua inscrição no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, vai ajudar muito. Ideologia de gênero é um dos termos mais utilizados nas campanhas de candidatos de uma direita mais extremista e que está na boca de pastores fundamentalistas religiosos a todo momento. Só que tem duas perguntas que essa galera nunca sabe responder e não saber a resposta dessas perguntas mostra que eles não sabem muito bem do que estão falando. Ou melhor, acham que sabem, mas só estão falando merda. A primeira é o que é ideologia. Então, falando de ideologia, é preciso saber o que é esse termo tão elegante, ideologia. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo de conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas, de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. A palavra ideologia foi utilizada pela primeira vez por Anthony Destout de Tracy, filósofo francês, em seu livro Fundamentos da Ideologia, publicado em quatro volumes quando ele estava exilado em Bruxelas. Para ele, ideologia era uma ciência das ideias, consideradas no sentido amplo, de estado de consciência, de percepções sobre si e o ambiente. Bom, desde então, ideologia vem recebendo muitas definições e estudada por várias perspectivas das ciências sociais. Karl Marx, um dos principais autores da sociologia clássica, junto com Emily Durkheim e Marx Weber, elaborou uma definição peculiar de ideologia. Em seu livro A Ideologia Alemã, lançado em 1846, Marx aponta a ideologia como uma falsa consciência da realidade. Para ele, ela é um instrumento de ocultamento da realidade, utilizado pela classe dominante para se sobrepor às demais classes e explorar elas. Para Marx, a ideologia é a percepção da realidade com base em uma perspectiva sobre ela que vem da classe que tem um monopólio dos meios de produção material e intelectual. A ideologia restringe a compreensão da realidade a uma única visão dos fatos, ou seja, toma um recorte da realidade como se fosse a totalidade. Como Marx propôs, então, solucionar esse problema? Para ele, o caminho seria o proletariado tomar consciência de si, o que ele denomina como consciência de classe. Compreender sua posição no processo e suas diferenças em relação à burguesia. É difícil, mas não é. Nas ciências sociais, é bastante comum o emprego do termo ideologia. Porém, ele é utilizado como um recurso metodológico. O objetivo é somente descrever o conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a percepção e o comportamento dos indivíduos sobre diversos assuntos ou aspectos sociais. Como, por exemplo, as opiniões e as preferências que os indivíduos têm sobre o sistema político vigente, a ordem pública, o governo, as leis, as condições econômicas e sociais. Bom, então até agora, a gente tem duas perspectivas de ideologia. A primeira que entende o termo como um conjunto de ideias e a segunda que toma ideologia como algo usado para alienar a população por quem está no poder. Na primeira percepção de conjunto de ideias, que é onde eu mais tendo a me filiar, ao falar de uma ideologia de gênero, a gente estaria se referindo ao conjunto de ideias em torno do gênero. A segunda, que toma ideologia como algo usado para alienar, teria como proposição a ideia de que uma ideologia de gênero seria usada para alienar as pessoas por aqueles que têm mais poder na sociedade. Mas quando a gente vai olhar para o que seria gênero, a gente começa a ver que nenhuma dessas ideias faz sentido com o uso de ideologia de gênero feito pela extrema-direita. O conceito de gênero começou a ser utilizado por John Money, um psicólogo e sexologista neozelandês radicado nos Estados Unidos na década de 50. O conceito de gênero é originalmente do campo biomédico e não do campo dos feminismos ou das ciências sociais, como as pessoas costumam achar. Depois disso, o gênero foi incorporado pelos estudos de gênero, estudos feministas, estudos gays e lésbicos, estudos queer. Em todas essas perspectivas, não há intenção de usar ideias em torno do gênero para destruir a família, transformar meninos em meninas e meninas em meninos. Nada melhor para responder o que prescrevem os estudos de gênero do que chamar Judith Butler, a filósofa que em 2017 teve uma boneca dela feita de bruxa queimada no Brasil por uma galera que esbravejava contra a ideologia de gênero. Ela diz o seguinte Os estudos de gênero buscam compreender em diferentes culturas os significados de masculinidade e feminilidade, a relação entre natureza e civilização, a história da desigualdade e as formações sociais da família. Os estudos de gênero não prescrevem o modo de vida, eles olham para os modos de vida históricos e culturais para entender melhor a sociedade. Todos nós negociamos categorias de gênero na vida cotidiana, imaginando o que é certo para as mulheres e para os homens e vemos que há um espectro de maneiras de entender a sexualidade na sociedade. Entender esse espectro não é endossar o modo de vida em detrimento de outro, é simplesmente tornar-se mais conhecedor do nosso mundo e isso só pode nos fazer viver e agir de uma maneira mais ampla e consciente. Ou seja, é o uso de gênero que nos permite entender o que é considerado masculinidade no interior do Rio Grande do Sul e na Europa do século 19, por exemplo. É claro que nesse percurso vão se notando ideias em torno do que é ser masculino ou feminino que apontam para problemas culturais. Quando, por exemplo, se diz que se um menino fala gesticulando muito ou caminha afeminado, ele deve ser agredido para mudar. Ninguém quer que crianças sejam espancadas por não corresponderem a ideias que alguma cultura tem de gênero, né? Como aconteceu com Alex, de 8 anos, que foi espancado pelo pai por ser considerado muito feminino. Sim, eu falei de ideias em torno do gênero. Isso porque eu acho que a gente pode falar sim em uma ideologia de gênero. Meu Deus. Pode existir uma ideologia de gênero tanto no sentido de ideias em torno do pensar o gênero que não envolvem nada do que a extrema-direita diz que se trata o gênero. E também pode existir uma ideologia de gênero no sentido de dominação, de impor uma única possibilidade para que meninos e meninas existam. E o que tem feito isso historicamente são as pessoas que estão nos espaços de poder. Homens brancos cisgêneros e heterossexuais. Nessa perspectiva, uma ideologia de gênero se faria presente quando um menino que não corresponde às expectativas do que determinada cultura entende que é adequado para um menino é violentado por não corresponder ao que se impõe como certo. E sim, essa imposição existe. A gente sabe disso. A extrema-direita sabe disso. Os fundamentalistas religiosos sabem disso. São esses grupos que a todo momento tentam impor um modelo a ser seguido para meninos e meninas. E a ideologia de gênero nos termos concebidos pela extrema-direita e por fundamentalistas religiosos foi uma estratégia que homens em espaços de poder criaram para manter esse poder. Como explicam os pesquisadores Richard Miscose e Campana, o termo ideologia de gênero surgiu no seio da igreja católica e foi apropriado por comunidades evangélicas com o passar dos anos. A emergência do que sustenta a existência de uma ideologia de gênero pode ser encontrada mais especificamente nos textos, na época da construção desses textos, Joseph Aloysius Hetziger, que é mais conhecido como Bento XVI, um dos papas, em 1997. A noção de ideologia de gênero aparece nas discussões da Igreja Católica Latino-Americana e na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe de 2007, que ficou conhecido como Documento de Aparecida. Ele foi o marco do início de uma batalha contra a tal ideologia de gênero em toda a América Latina. A noção de ideologia de gênero visa negar a possibilidade de uma perspectiva de gênero, entendendo que o masculino e o feminino não são construções de determinadas sociedades, culturas e tempos, sendo imutáveis e associados a um destino dado por uma força criadora. Logo, a gente nasce macho ou fêmea e, a partir daí, os papéis e os comportamentos já estão da compreensão criam um pânico moral através do qual os movimentos feministas e LGBTs, em nível teórico e ativista, seriam uma ameaça para a inocência das crianças que correm o risco de serem transformadas em gays, lésbicas, trans e, pior ainda, tornarem-se vítimas de pedos. A Butler também comenta uma série de estratégias políticas que visam maximizar esse medo. O movimento anti-gênero dá suporte a formas autoritárias cada vez mais forte para exorcizar esse mal e mantê-lo distante. Entre as práticas que desenvolvem, está o encorajamento dos poderes estatais a intervirem em programas das universidades, a censurar a arte e a televisão, a proibição de pessoas LGBTQIA+, de estarem nos espaços públicos, a se contrapor à liberdade reprodutiva e a luta contra a violência que se dirige a mulheres, crianças e pessoas LGBTQIA+. Portanto, toda vez que você vê coisas em torno da tal ideologia de gênero e mentiras como a de que a intenção da esquerda é criar um banheiro unissex e que crianças serão abusadas por homens, saiba que você está vendo apenas mais uma pessoa que foi cooptada pelas mentiras dos agentes do ódio na nossa sociedade. Políticos se apropriam dessas pautas porque eles sabem que elas geram mais apelo entre o senso comum. O ódio mobiliza mais em tudo. Os políticos que fazem isso não têm pautas que interessem as classes populares em relação à economia, por exemplo. Não falam de combater a desigualdade, a fome, de creches públicas para crianças. Não criam estratégias para combater a violência contra a criança no seu cerne. Então eles fabricam um inimigo. Criam pânico moral, colocando estudiosos do gênero e da sexualidade pessoas LGBTQIA+, como um perigo para crianças. E vendem a solução, que é odiar essa galera, tratá-las como pecadores, criminosos, coisa que está no cerne da cultura, no caldo cultural. No entanto, quando a gente olha para os dados de onde as crianças são mais abusadas, a gente começa a entender muitas coisas. Uma pesquisa feita em 2021 mostrou que dos 18.681 registros de violência contra crianças e adolescentes, em quase 60% dos registros, a vítima tinha entre 10 e 17 anos e cerca de 74% das violações eram feitas contra meninas. Os dados também apontaram que 8.494 dos casos, a vítima e o suspeito moravam na mesma residência. Há dados que mostram também como mais de 70% da violência contra crianças ocorre dentro de casa. Enquanto a gente tem dados e casos que mostram que crianças relataram abusos depois de terem palestras de estudiosos de gênero e sexualidade sobre educação sexual. A gente também tem dados e casos de ativistas que foram presos com material pornográfico criminoso envolvendo crianças. Mas não eram ativistas LGBTQIA+, nem ativistas feministas. Eram ativistas contra os estudos de gênero, ativistas da extrema direita. O perigo para crianças não é um banheiro unissex que nem existe. E sabe como funcionaria um banheiro unissex? Como em todas as casas do Brasil. A pessoa entra, fecha, usa, lava as mãos e sai. O perigo para crianças são homens abusadores que se recusam a olhar para si. Que recalcam e repelem estudiosos e ativistas de diversidade porque eles temem serem expostos, ainda que inconscientemente. Homens que falam que pintou um clima entre eles e uma menina de 13 e 14 anos. Se gostou do vídeo e quer mais conteúdo sobre diversidade e cultura pop, incluindo a participação em um clube de livros, sorteios, clube de mimos em que a cada 3 meses você recebe um kit especial, eu te convido a conhecer a campanha de financiamento coletivo da Diversidade Nerd no Catarse. Tem vários benefícios e diferentes modalidades de apoio. O link para conhecer a campanha está na descrição do vídeo. Colaborando com ela, tu me ajuda a seguir espalhando a palavra do lado colorido da força. É isso, um beijão e que a força colorida seja sempre com você.